Para comemorar o dia dos trabalhadores, integrantes da equipe do programa Lance no Ar da sua TV Centro-Oeste, se reuniram na pizzaria Coqueiro para comemorar as vitórias conquistadas pelo profissionalismo, a união desses profissionais que vem conquistando a cada dia a sociedade barragarcense. Repórter Otávio Wilker, diretor do programa e patrocinador dessa grande festa, só vitórias para comemorar. A gente só tem a agradecer o carinho da audiência das pessoas que tem nos acompanhado nesses quase quatro anos, agora em junho nós estaremos completando quatro anos na TV Centro-Oeste, remanescentes do rádio barragarcense, estivemos aí na rádio Aruanã e também na rádio Difusora e na televisão, são quatro anos de sucesso. E para, lógico, valorizar cada vez mais o trabalho dessas pessoas que colaboram com o programa Lance no Ar, nós resolvemos nos reunir aqui na pizzaria Coqueiros, o Luzemar, como uma maneira de estarmos confraternizando, sorrindo, batendo papo, cornetando, brincando, fazendo aquilo que realmente nós gostamos de fazer, que é estar perto um do outro. Aqui do outro lado, o Atani, só com a pizza light aqui, que não pode engordar, curtindo também a festa. É, não pode engordar mais. Toca zero. É, isso aí. Mas vamos falar da pizzaria Coqueiros, que é a hora que está patricionando, não é a coca. A gente só tem que agradecer a pizzaria Coqueiros por essa oportunidade, porque eu não sou mais integrante. Eu estou recebendo seguro-desemprego. Foi despedida? Mas eu sou a primeira-dama. Deixou de ser integrante e passou a ser dona, né? É, melhor. Luizão, o âncora do programa, também aqui participando dessa festa. Só motivos para comemorar, né, Luizão? Com certeza, né? Tomando um refri bem gelado. Não tem cerveja, não tem cerveja aqui não. E uma pizza gostosa aqui da pizzaria Coqueiros. É um prazer estar aqui. Aqui o irmão do Otávio Wilco, o Bruno. A galera team do Lanço no Ar, o Otávio, o Bruno, o Chechel. E aí, curtindo a festa? É, estamos aí, né? Curtindo a festa com a equipe aqui, é só descontração aí. Sedmar, repórter do Lanço no Ar, também participando dessa festa. É só motivos para comemorar, né? Claro, pra nós é um motivo de muita alegria, né? Mais uma vez. E pra mim, chegar numa equipe que já é vencedora por três anos consecutivos, Luizão Mar, pra mim é um prazer. Porque já pega a coisa, já andando, né? Fica mais fácil dessa forma. E agora a gente só tem a obrigação de mantê-lo bom do jeito que está e melhorar cada dia mais. Aqui também a Sirlene, Patrícia, que também está indiretamente ligada ao programa Lanço no Ar, que está dando suporte. Sirlene solta o programa, Patrícia recebe os telefonemas. Gostando da festa? Está muito boa. Muito boa a festa. Gostando da festa? Estou gostando. Rapaziada alegre? Todo mundo se divertindo aqui, contraindo aqui. O Silvano de Assis quer para você dar aquela piscadinha para a câmera. Ah, para quem? Para o Silvano? Não, para a câmera. Ah, não dá. Para o Silvano não dá, não. Não rola, não. E aí, Patrícia, também participando da festa? É, muito legal. Muito bom. Gostou, não? Gostou bastante? Bastante. E a pizza? Muito boa. Melhor pizza do coqueiros. É, gostou muito? Muito. Eu estava vivendo pagando todas. Pois é, né? Que é a parte, assim, melhor da história. É, patrocínio. Reconhecimento. Reconhecimento, verdade. Aí o garotinho que sabe reconhecer, né? Lá no mural do programa Lanço no Ar, tem uma ficha lá. Aí tem a escalação das equipes. Eu também pertenço ao programa Lanço no Ar, o Silvano também. Só que nós estamos no banco de reserva. Mas só de estar no banco de reserva desse time de profissionais, para nós já é uma vitória.